Fala aí galera da área de comunicação visual, sou eu, Maxwell Carlos, e hoje para gravar mais um vídeo aqui para o canal. Sejam bem-vindos ao maior grupo de comunicação visual do Brasil e é um prazer ter vocês aqui. Então antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu joinha e vai ajudar a gente bastante. Se você quiser fazer parte do maior grupo de comunicação visual do Brasil, é só me chamar no WhatsApp que eu faço questão de adicionar você. E agora a gente tem também o Instagram do CVDicasBrasil, tá bem pequenininho, mas logo, logo a gente vai crescendo e vai ser muito bom para a gente poder compartilhar as nossas experiências, entendeu? Então pessoal, vocês acompanharam o processo de impressão dessa lona, que é a lona da Open. E depois de eu ter gravado alguns vídeos, hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como que a gente faz para aplicar cinta de reforço nas lonas. É claro que a maioria das lonas que a gente vê, o pessoal só cola, dobra e cola e depois bate o ilhóis. Então se for pegar muito vento, se exigir muita força, acaba que o ilhóis não aguenta, acaba rasgando, enfim. E isso acaba prejudicando bastante o seu serviço. Então antes de mais nada, eu quero ensinar e apresentar para vocês esse método aqui, que é a cinta de reforço. Essa cinta de reforço tem 3 centímetros de largura e ela é bem espessa, deve ter 0,30 milímetros de espessura aqui. Então é uma cinta própria para a lona, própria para fazer acabamento em lona com ilhóis. Essa cinta de reforço vem em uma bobina de 50 metros, custa R$ 74,00, o que vai dar aproximadamente R$ 1,48 por metro quadrado. E vai deixar o seu serviço com acabamento bem melhor, aguenta vento, aguenta tempestade, furacão, aguenta tudo. Tem muita gente que usa aquele processo mais antigo, que é dobrar a lona e colocar a cordinha, mas isso é uma coisa que eu nunca gostei de usar e é um negócio bem mais atrasado. Eu não sou muito chegado, mas respeito você que usa. Então pessoal, mostrando para vocês mais pertinho aqui, essa é a cinta de reforço que a gente compra. A gente compra ela na Vinil Sul, tá pessoal? Cerilon, deve ter também. Então para você saber o preço certinho da sua região aí, você vai ter que pesquisar direitinho aí por Vinil Sul, Cerilon, e outras empresas do ramo que vendem esse plástico, esse plástico não, né, essa cinta de reforço. É um negócio muito forte, você não consegue arrebentar, beleza? Era para mim estar com essa lona aqui, aberta já, bem bonitinho, só que a gente não tem espaço, de novo, aquela mesma conversa de sempre. Então a gente vai fazer aqui mesmo e sem muito mimimi. Para isso eu vou contar com a ajuda do Denil, que trabalha com a gente. Cola PU, como sempre. E ali ao fundo vocês estão vendo ali, pode passar cola. Ali ao fundo vocês estão vendo um carrinho de solda. Esse carrinho de solda eu só deixei aqui por enfeite. Oi? Passar por mim? Tanto faz, pode passar. Esse carrinho de solda que vocês estão vendo ali é só de enfeite mesmo, eu quase não uso ele. Eu comprei ele e acaba que eu nem uso muito. Então a gente vai espalhar a cola aí, cola PU, como sempre. Pode ir fora a fora. E a gente vai colocar a cinta de reforço aqui de fora a fora. Olha só. Olha só. A gente vai colando a cinta na extremidade. Eu deixei só 3 centímetros de sobra na lona aqui. E a gente vai espatulando, olha. Vai espalhar bastante a cola e ficar bem grudada. Ah, mas pessoal, não vai derreter a lona? Não, não derrete, pessoal. Aqui, olha. Sem problema. Tem gente, pessoal, que não usa dobrar a lona. Só faz colar a cinta de reforço e furar. Eu não gosto desse tipo de acabamento. Acho que esse acabamento fica, sei lá, não acho legal. Então a gente prefere fazer esse processo aqui. A gente cola a cinta de reforço usando a cola PU. E ele tá fazendo isso. Depois a gente vai dobrar isso aqui, olha. Pra dar um acabamento bem legal aqui na lona. Então a gente passa a primeira camada de cola. Coloca a cinta de reforço. Eu vou fazer apenas desse lado, tá, pessoal? Pra não ficar tomando muito tempo de vocês. Sem muito mimimi. E como vocês estão acompanhando também, a gente tá no fundo da empresa de novo. Então, fica a mesma conversa. Sempre uma bagunça e tal. E ele tá passando a mão ali pra não ficar excesso de cola e a cola não passar pro outro lado da lona. Pronto, né? Agora a gente fez isso. A cinta de reforço tá colada na lona. Essa é a cordinha. Às vezes o pessoal faz o seguinte. O pessoal dobra a lona. Dobra a lona e cola a lona com a cordinha dentro. Sem essa cinta de reforço. É o método mais comum que a gente vê. Só que eu não acho isso muito seguro. E não acho que seja muito legal. Apesar de respeitar todo mundo que gosta de fazer esse serviço, né? Então, beleza. A gente já tá com a primeira camada aqui aplicada. E agora a gente vai simplesmente dobrar a lona aqui, ó. Isso aqui dá um reforço e a lona fica muito, muito mais forte. Isso aqui aguenta até tsunami, galera. E agora a gente vai passar a cola aqui, ó. A gente tá dobrando aqui. É só pra poder ela ficar mais firmezinha. Exatamente, ó. Acabei de receber uma colinha aqui, ó. O pessoal falou, é pra ficar marcado, ó. Agora a gente vai passar a cola. A cola é a mesma proporção, ó. Tô passando na cinta de reforço. Mas se você quiser usar e passar na lona, pode passar tranquilamente. Não tem... Hoje eu tô contando com a ajuda do Denil, que eu tô ajudando aqui a fazer. Daí a gente só dobra e pressiona bastante. Por que que tem que pressionar? Tem que pressionar pra cola não derreter a lona, tá, pessoal? Isso acontece bastante. E o ideal também é porque eu passei muito, que eu tô sem prática nisso aí. O ideal é não ficar passando muita cola também, porque pra não ficar esse acabamento feio atrás da lona, assim. Com essas sobras de... Cuidado com o meu microfone. Pula. Aí. E só vai dobrando lá. Essa aqui eu fiz essa impressão na plota de impressão XP600, aquela 2,20. Com duas cabeças XP600. São duas lonas aí, eu acho que de... Acho que dá uns 5 metros por... Eu acho que é duas de 5 por 2, alguma coisa assim. Mas olha só. Esse aqui... Esse aqui é o acabamento final. Olha pra você ver o tanto que ficou. Top. Olha o reforço disso aqui. Olha a força que a gente pode exercer nisso aqui. Isso aqui aguenta qualquer coisa. Aí, terminado isso, é claro que tinha que fazer desse lado também, aqui e tal, de fora a fora. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês simplesmente como é que aplica essa cinta de reforço, falar dos valores. Depois disso, é só pegar a máquina de ilhóis. Então, pessoal, a gente já virou aluno aqui agora. Essa aqui é a ilhoseira. Vocês possivelmente já viram. Se não viram, é só olhar aqui em cima. Vou deixar o link. O link da ilhoseira. E também da plota de impressão que eu imprimi isso aqui na cabeça XP600. Olha. Qualidade top das galáxias. Trem filé mesmo. Então, agora a gente vai bater o ilhóis. Eu não vou bater nesse canto aqui, pessoal. Porque eu vou... Depois eu vou dobrar a lona, claro. E vou aplicar o ilhóis do outro lado, né? Então, só pra mostrar pra vocês como é que fica o acabamento aqui. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Olha aí. Com a cinta de reforço. Chegar a lona um pouquinho mais pra cá. Aqui. Aqui. Com a cinta de reforço. Não dá pra ver que tem cordinha. Fica muito forte. Reforça a lona. Não tem esse negócio de cordinha. De ficar estragando com o tempo. Isso aqui ganha muita força. Aguenta muita coisa. Então, olha só que legal. Essa é a espessura aqui, ó. Fica muito fininho. Focalizando aqui. Fica muito fininho. E a cinta de reforço aguenta muita coisa mesmo. E agora é só continuar aplicando o ilhóis. Eu não sei qual que é a distância que vocês usam aí. Mas eu uso aproximadamente 30 centímetros. Mas... É só sair aplicando. E isso dá um reforço bom, principalmente pra quem tem essa máquina aqui. De ilhóis que não usa... Que não usa o ilhóis fêmea, né? No caso, o macho tem a fêmea. Essa ilhoseira só tem o macho e não usa a fêmea. Então, é muito importante que você use essa cinta de reforço. Para uso externo, né? Os que não vai... Lona que vai pegar muito vento. Então, é isso aí. Então, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E quando o nosso canal atingir 10 mil inscritos, Eu vou fazer um vídeo muito, muito legal. Que eu já estou preparando há algum tempo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.